Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva. Mudando para melhor, mudando para você. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. Policlínica. Saúde para todos. Tarde de quarta-feira e eu estou passeando por um dos pontos mais conhecidos de Catanduva. É o viaduto Castelo Branco. A gente já mostrou uma vez no programa, lá na ponta onde ele começa. Agora a gente está mais aqui no meio e ao fundo depois vocês também vão ver Catanduva. E nós estamos aqui hoje por uma razão muito especial. Nós trazemos uma pessoa que é catanduvense, que nasceu em Catanduva, mas desde os 17 anos está morando em São Paulo. Uma pessoa que já ficou muito famosa, que já trilhou toda a sua carreira profissional com muito sucesso. Um jovem ainda, ele não tem nem 40 anos, mas é uma pessoa que eu admiro muito, que gosto muito de ter no Simples Assim. O doutor Alisson Leandro Mascaro, que é catanduvense de nascimento, mas hoje é paulista, mora, paulistano, né? Por opção. Pois é, Gislaine. Uma alegria muito grande mais uma vez reencontrá-la. E aqui, neste fundo da nossa cidade tão querida, que para mim é tão especial. Daqui a gente vê praticamente uma boa parte da cidade. É uma visão muito bonita, Alisson. Muito bonita. Eu fico muito feliz quando volto a Catanduva e revejo a minha cidade, porque aqui está toda a semente de minha vida, de minha formação, de meu horizonte de mundo. E relembrando aqui o centro da cidade, eu fico muito feliz em ver, inclusive, o progresso da cidade, os amigos queridos como você e toda a história. Então vamos subindo o pontilhão, porque logo ali vai começar já o Higienópolis, a Vila Mota, que também são bairros antigos e tradicionais de Catanduva. Alisson, você tinha 17 anos quando foi para a faculdade? Exatamente. Claro que de lá até hoje, muita coisa ainda me prende na cidade, desde a família até tantos compromissos profissionais, como também tantas atividades que sempre me chamam novamente a Catanduva. Mas é muito peculiar, Gislaine, porque desde os 17 anos em São Paulo, então sou um catanduvense que sinto, nas vezes que volto para cá, as mudanças da cidade. É um catanduvense à distância. Então já com o olhar de muitos anos em São Paulo e por tantos locais do Brasil e fora do Brasil, é uma alegria ver minha cidade com o olhar ao mesmo tempo de quem é de dentro e de quem é de fora. E o olhar de quem é de fora, o que que nota? Eu tento fazer com que o olhar de fora seja menor do que o de dentro, para que sempre seja um catanduvense nato que sou, mas também presente. Mas eu fico feliz ao ver a cidade pujante, crescente em todos esses anos. Catanduva é uma cidade muito especial. Ela é uma cidade jovem, historicamente, no país. Ela é uma cidade de muita mistura de gente que veio por todos os lados do país e de fora do país. Mas eu creio que é uma cidade muito especial. É uma cidade quente, uma cidade quente literalmente. Ela é uma cidade do sol, uma cidade da claridade. Eu penso que a coisa que mais me define Catanduva é a claridade da cidade. É uma cidade que não permite alguém ser triste, porque exatamente o sol brilha todos os dias do ano. Então vamos contar um pouquinho da trajetória do Alisson, para você que está acompanhando a gente aí de casa, acompanhando esse simples assim diferente, que a gente saiu. Porque geralmente quando a gente conversa com o doutor Alisson, a gente vai ao escritório, um ambiente formal. E hoje o doutor Alisson manifestou a vontade de mostrar para o mundo como é bonita a nossa cidade. Aliás, o simples assim, o doutor Alisson sempre mostra pedaços de Catanduva. Para quem está assistindo o programa, a gente costuma procurar trechos e mostrar essa cidade. Quando, aos 17 anos, você foi embora para fazer a faculdade, qual que era o seu sentimento? Em primeiro lugar, é abrir-se para o mundo. Portanto, ir para São Paulo, naquela que é a mais antiga, a Faculdade de Direito do Brasil, para mim foi uma emoção muito grande poder conviver com aquele que era o público do mundo jurídico, do mundo intelectual, de tanta tradição, uma faculdade desde Castro Alves, Álvares do Azevedo, Fagundes Varela, tantos nomes que por lá passaram. Para mim foi uma emoção poder estar nesse contexto. Claro, eu tenho muita alegria com Catanduva. Catanduva me deu a base, inclusive pessoal, inclusive intelectual para estar por lá. Eu nunca tinha, em termos intelectuais, precisado de qualquer outro espaço que não fosse Catanduva para poder estar naquele momento na Universidade de São Paulo e começar a minha outra etapa da trajetória intelectual por lá. Então, me lembro com muito carinho da cidade, da minha formação, dos meus professores e professoras, da escola. Eu penso que boa parte daquilo que me define pessoalmente, intelectualmente, o meu horizonte de mundo, horizonte social e político, já estava totalmente consolidado aqui na cidade. Então, saí daqui para São Paulo e depois de lá o mundo todo, eu penso que foi uma ocasião de descoberta do novo e ao mesmo tempo de alguma maneira de confirmação de mim mesmo fora daqui. Você sempre soube que iria ser advogado? Você queria ser advogado desde sempre? Não necessariamente com essa convicção, mas sempre soube que gostava muito das ciências humanas, das ideias, da escrita, da fala. E o direito, com o passar do tempo, foi um caminho que foi se revelando quase natural. Mas, obviamente, o campo das ciências humanas sempre bastante claro para mim. Claro, quando estava ainda aqui na cidade, ao tempo do meu colegial, o meu próprio colégio me pediu para que eu prestasse o vestibular da Faculdade de Medicina aqui de Catanduva. Eu lembro que você era um aluno brilhante e que você prestou muitos vestibulares e que você passou praticamente em todos ou em todos? Como é que foi isso? Passei em todos e eram todos da área de humanas, né? Sendo o Lago São Francisco que eu queria mesmo, mas a faculdade me pediu para que eu prestasse o vestibular de medicina e me lembro que foi o único que Catanduva vence a passar na nossa faculdade de medicina. Você passou na faculdade de medicina? E não me inscrevi porque não era a minha área. Então, sempre gostei das ciências humanas. E esse gosto, eu penso que uma cidade como a nossa, Catanduva, permite esse gosto pelas humanidades de um modo muito claro e muito contundente. É uma cidade que não é tão pequena a ponto de não ter uma variabilidade de pessoas e de situações, mas também não é tão grande, de tal sorte que as pessoas vivam cada qual no seu canto. Uma cidade como São Paulo, uma grande metrópole, ela praticamente faz com que as pessoas vivam apenas o seu espaço de moradia, o seu local de trabalho, o seu local de estudo. São espaços muito separados. E uma cidade pequena também não tem essa diversidade. Catanduva não. Catanduva é uma cidade muito peculiar porque ela tem o tamanho exato de poder ver tudo. Então, conviver com todo tipo de gente, aprender a experiência do mais pobre ao mais rico, aprender, inclusive, os sonhos das pessoas, as dificuldades, as tristezas, as alegrias. Eu penso que é uma cidade notável, inclusive, para fazer uma formação para entender o mundo de ponta a ponta. O Alisson fala fluentemente, além do português, claro, outros cinco idiomas? É, uma série deles, cinco, seis. E aí, como é que foi o Alisson e esses idiomas, todos aprendidos durante a graduação, durante a faculdade, como é que era o Alisson estudante? É, alguns aqui em Catanduva, enfim, desde os sete anos de idade na escola de inglês aqui em Catanduva. Mas outros, claro, em São Paulo, alguns, inclusive, algumas dessas línguas com uso muito claro para o direito. Um caso deles, que é uma língua que não falo porque ninguém fala, é o latim. É uma língua que se usa para escrever, para ler, mas não para falar. Essas, sim, com uma formação mais específica em São Paulo, francês também, outras dessas línguas. Mas o peculiar, Gislaine, falando em línguas, é que viajando, falando por todo o Brasil, tantas palestras, tantos eventos, e há tantos anos, sendo eu um paulistano de convivência, não de nascimento, mas a minha linguagem ainda é uma linguagem de Catanduva. Então, aquele que me conhece ou que escuta, me escuta falar, de vez em quando escuta um R do interior de São Paulo. E tantos anos, enfim, nunca fiz questão de esconder, inclusive, tenho muito orgulho, orgulho desse R. É uma marca muito típica nossa, embora Catanduva também não seja do nosso estado, uma cidade com um sotaque tão marcado. Catanduva é uma cidade muito peculiar, porque como ela é uma cidade nova, ela foi desbravada faz 100 anos, ela não tem a característica cultural do sotaque do interior de São Paulo velho, como Piracicaba, outros mais, no qual o R é muito destacado, é muito marcado. O interior novo, que é aqui o planalto ocidental paulista, que é Catanduva, Araraquara e o Preto, a nossa região fala uma linguagem muito insípida, é quase uma mistura de muitos linguajares do Brasil, de tal sorte que muita gente nem entende muito bem que sotaque é esse, porque não é aquele do velho interior de São Paulo. É um interiorano mais sutil? É um interiorano que ainda não tem, ainda não tem uma marca, pelo menos no nível verbal, no nível de expressão, tão característica, como é um atravessado de coisas. Catanduva, por exemplo, é uma cidade basicamente de algumas colonizações, sendo a mais importante a italiana, a segunda é a espanhola, tanto é que a cidade se divide exatamente o centro, que é a colonização italiana, enquanto o Higienópolis é a colonização espanhola. Então é uma cidade de alguns sotaques que vão se juntando e vão dando essa característica que é a nossa. Doutor Alisson, outra coisa que a gente tem que contar para vocês é que ele havia acabado de se formar na USP e um ou dois anos depois já era professor de Direito no Mackenzie. Com 23 anos foi isso, Alisson? 22 anos, professor de Mackenzie. 22 anos já era professor do Mackenzie. E aos 26 anos, doutor pela USP e aí com a minha trajetória docente na própria USP. Isso é uma formação basicamente precoce, podemos chamar que é uma formação precoce. E isso é uma coisa rara de se ver. Aqui você atribui essa tua chegada ao mundo acadêmico de uma maneira tão rápida, óbvio, a sua dedicação. Mas o que você tem, o que é que precisa ter, o que é que você diria para as pessoas que querem se esperar em você para tão jovem já ser docente, já ser doutor e ter essa trajetória acadêmica tão brilhante? Não, eu penso que todas as fórmulas das vidas são fórmulas nas contingências do mundo. Ou seja, elas vão se apresentando e as questões vão surgindo. E cada qual tem, na verdade, a sua sensibilidade maior para alguma coisa da vida. Eu insisto muito que nós não devamos nos fechar para aqueles que são caminhos meramente profissionais. Portanto, aquele que vai dizer, ah, eu gosto da tal área, vou me preparar para aquilo. A formação de alguém não é para uma área de trabalho, a formação é para a vida. Gostar de ser humano, gostar de conviver com o outro, olhar para o próximo, é isso fundamental. A partir daí, as condições da vida, as circunstâncias, os caminhos vão se revelando. Então eu penso que mais importante do que ter um foco, que seja um foco de profissão, muitas vezes, inclusive, as pessoas têm um foco de dinheiro, aquilo que dá dinheiro, mas é importante ter um foco de existência. Como nós podemos ser plenos na vida? Qual o caminho que nos torna, inclusive, mais serenos? A felicidade, as pessoas dizem, muitas vezes, a gente precisa buscar o que nos torna mais feliz. Sim, mas parcialmente, claro. Nós não vamos buscar aquilo que necessariamente seja muito infeliz para nós, não seja o nosso campo de aptidão. Mas nós precisamos também pensar naquilo que seja a nossa utilidade para a luta do mundo, para que o mundo seja um mundo melhor. A nossa felicidade não é uma felicidade de consumir momentânea, é uma felicidade plena. O que nós fazemos nesta existência para tornar a humanidade uma humanidade melhor? Ou seja, para que a história possa ter recebido pelas nossas mãos, ainda que seja uma gota nesse oceano, mas uma gota para melhorar esse oceano. Então, o pensamento deste não é aquilo que nos torna feliz. É feliz também, mas mais que feliz, plenos, plenos na existência. E você já pode dizer que você é um cidadão, que você é uma pessoa plena ou falta alguma coisa? Tanto sim quanto não, porque todos nós, em qualquer minuto da vida, não tendo conseguido nada, ou tendo conseguido tudo, nós somos plenos. O caminho é pleno, nosso caminho, nosso jeito de andar. Então, eu penso que qualquer um é pleno em qualquer momento da vida. E, ao mesmo tempo, qualquer um não pode se dar por satisfeito em nenhum momento da vida. Portanto, tem horizontes, tem expectativas, tem sonhos para si, mas em especial para o mundo. E eu penso que, para todos nós, o fundamental é imaginar qual é o nosso sonho para nos projetar na sociedade e na existência. A sociedade do mundo não é só Catanduva nem o Brasil. A sociedade do mundo é uma sociedade de tanta coisa e de nada ao mesmo tempo. Então, nenhum de nós é pleno enquanto o mundo foi desse jeito que nós temos para o nosso tempo. Qual é o seu sonho a realizar ainda? É o sonho do mundo. É o sonho de um mundo melhor. Esse sonho não é um sonho só mil, né? Esse é um sonho de todos, é um sonho de tantas gerações, de tantas lutas, e que cada qual, no nosso tempo, tem algo a fazer para esse grande sonho do mundo. Na sua vida acadêmica, na sua carreira de professor, de docente, de orientador, de mestrado e de doutorado, o que mais falta galgar? Onde mais você quer chegar? Fico muito feliz com essa carreira e com toda a reflexão que tenho desenvolvido em todos esses anos. Com tantos alunos, tantos pensadores que formei, que foram meus orientandos, com tantos livros. E, pelo Brasil e pelo mundo, tantas pessoas que refletem a partir desses meus caminhos. Fico muito feliz, inclusive, quando encontro por todo lado pessoas que estão com os meus livros, compartilhando as minhas ideias, avançando por esses horizontes. Se eu penso que a vida acadêmica, intelectual, ela tenha necessariamente um olhar para a projeção desse pensamento no mundo. Ou seja, nós pensamos para que a humanidade possa ser algo distinto daquilo que ela é. É uma grande esperança. No final das contas, não é simplesmente constatar a mazela da sociedade ou como o mundo funciona, mas constatar exatamente como é, como se estruturam esses dados, esta situação do mundo, para apostar em uma esperança muito grande. Nós somos pessoas que encontramos naquele tempo que é o nosso, na nossa geração, nas que passaram e nas que vierem, nós encontramos o mundo como ele se apresenta. Só que eu penso que esse mundo é muito dinâmico e há um estoque de energia muito grande em todas as pessoas do universo, no Brasil e no mundo. As pessoas desejam, de fato, que a sociedade seja outra, que a história seja outra, que o mundo seja outro. Quando nós olhamos para o passado, nós dizemos quanta coisa absurda teve o passado. O futuro vai olhar para nós e vai dizer a mesma coisa de nós. Nós temos tecnologia, o homem vai para o espaço, o homem vai para as profundezas do oceano e ao lado da gente tem gente passando fome. Nós vemos uma cidade tão cheia de prédios, tão cheia de indústrias, tecnologia, viadutos, carros, ao mesmo tempo uma sociedade tão esgarçada, uma sociedade com tanta dificuldade. E eu penso que nós não podemos descansar nessa luta, porque essa luta é fundamental para que no dia de amanhã toda a humanidade possa então escolher a plenitude de si, a plenitude da sua vida, do jeito que melhor entender. É necessidade nossa nos unir por esse caminho. E as palavras de Slane, elas são fundamentais, porque pelas palavras nós separamos uma humanidade ou nós juntamos a humanidade nesse mesmo esforço e nessa mesma esperança. Bom, e para a gente encerrar, olhando daqui de cima a nossa cidade, você pensa um dia em voltar a morar aqui, Alisson? Não, na verdade eu não penso em voltar a morar aqui, porque na verdade me sinto morando aqui. Então, tenho tantos compromissos, família na cidade, tantas coisas que me prendem a Catanduva, tantas atividades inclusive intelectuais que desenvolvi aqui na cidade. fundei faculdade, tive tanta coisa que me prendeu e ainda algumas delas me prendem a cidade. Então, não é nenhuma questão que me ponha nesse sentido. Catanduva está junto comigo por sempre e é uma cidade muito querida. Eu, toda vez que volto para cá, vai se somando com o passar do tempo. Claro, as mudanças do dia a dia, a cidade vai crescendo, prédios vão surgindo, ruas vão se abrindo. Então, de vez em quando eu próprio vou tentando descobrir os novos trânsitos da cidade, novas regras, enfim, novos bairros que vão surgindo. Então, vou tentando cobrir esse déficit desses tempos que aqui não fico de tentar entender a dinâmica da cidade. Mas é uma cidade muito especial, tenho um carinho enorme por ela. É quase uma cidade na qual, eu posso dizer por isso, na qual eu ando, enfim, de olho fechado, porque entendo exatamente o sentido urbano, o sentido espacial da cidade. Para mim, toda vez que eu penso num traço urbano, toda vez que eu penso numa estrutura urbana, basta fechar o ouro, que é Catanduva que eu penso. Catanduva é a minha cidade. Foi um prazer passear pelo pontilhão com você e receber você no Simples Assim. Muito obrigada. Grande alegria, Gislaine. Obrigado. Parar num lugarzinho assim no final do dia é privilégio de poucos, infelizmente, né? Então, uma dica para você, eu estou paradinha aqui, gravando o Simples Assim, me dando o direito de ficar alguns minutinhos curtindo a natureza. Isso faz um bem enorme para a saúde da gente, que vive essa vida atribulada, correndo para cima e para baixo o tempo todo, não é verdade? Nós estamos indo embora, o Simples Assim vai voltar na próxima semana com outros assuntos, outras entrevistas, que nós esperamos que você tenha gostado. O Simples Assim está te esperando também no YouTube. E se você se inscrever, vai ser muito legal, porque você vai receber todos os nossos novos vídeos. E você, claro, pode acessar lá os vídeos antigos, todos aqueles que nós já postamos no Simples Assim. Tem nossas redes sociais, o nosso Facebook, claro, e você também pode assistir a gente pelo canal 7 da NET, a TV Cidade de Catanduva. Tenha uma excelente semana. Fique com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Programa Simples Assim. Apoio. Policlínica. Saúde para todos. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. Qualitéo Aluguel. Tudo o que a sua festa precisa. Tradição, variedade e qualidade num só lugar. Unimédica Tanduva. Mudando para melhor. Mudando para você.